Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor em estudos literários pela Faculdade de Letras da UFMG e nesse vídeo de hoje eu vou propor para vocês algumas reflexões sobre como aprender o grego antigo ou aprofundar o estudo dessa língua por meio desse canal. Para quem não sabe, esse meu canal já existe há alguns anos e nele eu ofereço vídeos sobretudo acerca da história da literatura grega antiga. Essa ideia começou durante um curso que eu ofertei na UFMG, vários cursos de fundamentos de literatura grega e lá eu proponho uma série de reflexões que vão de Exíldo, Homero, Passando por Safo, outros autores do período arcaico, arquíloco, os poetas mélicos chegando ao período clássico e mesmo ao helenístico. Além disso, mais recentemente eu tenho refletido sobre a história dos estudos clássicos e organizei os meus vídeos sobre o tema numa playlist especial chamada O Evangelho de Homero por uma outra história dos estudos clássicos, que é justamente o título da tese defendida por mim no início de 2022. Se por um lado a minha ideia básica com o canal era oferecer materiais sobre esses assuntos, eu também incorporei trabalhos sobre estudos literários, teoria da literatura, literatura comparada e mitologia clássica, que são temas conexos dentro da grande área de letras com a especificidade de letras clássicas. E junto dos meus próprios trabalhos, das exposições e videoaulas que eu ofereço por aqui, eu faço também um trabalho de curadoria com outros vídeos oferecidos no YouTube por professores e professoras da Universidade Pública Brasileira. Então, se vocês navegarem pelo canal, vocês vão ver que existem várias listas de vídeos com temas específicos, como por exemplo, literatura grega antiga, literatura latina, o curso de introdução aos estudos literários, literatura comparada, mitologia clássica, e aí eu incorporo em várias dessas listas não apenas os meus trabalhos, mas também aqueles de outros profissionais cujas propostas eu admiro, eu acho que sejam válidas e pertinentes, ainda que não necessariamente todas as leituras sejam coerentes umas com as outras. Há, obviamente, diferenças de posicionamento, de interpretação dos textos, das obras, de eventos da antiguidade, de aspectos da literatura, etc. Uma dessas listas é a dedicada ao estudo do grego antigo como língua, e é sobre ela que eu quero falar que hoje esse vídeo vai ficar como o vídeo de abertura dessa lista de vídeos e lá vocês encontram os seguintes materiais. Para começo de conversa, algumas explicações publicadas pelo professor Leonardo Antunes, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é um tradutor renomado, tem publicado muita coisa, publicou recentemente o Anacreonte, uma nova tradução da Ilíada, e em seu canal do YouTube, que é frequentadíssimo, porque além dos seus trabalhos com o grego antigo, ele tem também um trabalho de canto, performance, recriação da atmosfera musical grego antiga, e é uma experiência incrível poder ir lá e escutar essas recriações musicais que ele propõe a partir de suas leituras do legado grego antigo e das suas recriações em português no presente, e é me valendo das explicações gramaticais que ele propõe nesse seu canal que a nossa lista de vídeos para o estudo do grego antigo começa. Ele vai ter várias explicações sobre aspectos iniciais da gramática do grego antigo para quem queira aprendê-lo. Há também alguns vídeos do Scorpio Martianus. Esse é um youtuber dos Estados Unidos com uma prática de línguas antigas formidável, ele de fato pratica o latim como uma língua viva, ele tem vários vídeos conversando em latim com as pessoas, mesmo o grego antigo tem sido praticado nessa mesma chave, e embora seus vídeos sejam em inglês, eu acho que vários dos trabalhos propostos ali são interessantes para nós em termos de reflexão sobre pronúncia, sobre o alfabeto, sobre aspectos de transformação da língua ao longo do tempo, então ele tem estudos de linguística numa chave diacrônica, acompanhando as transformações fonéticas, por exemplo, do grego antigo, e é muito informativo poder acompanhar esse tipo de discussão para quem quer se localizar no que é a produtividade da língua grega antiga. Depois desses vídeos iniciais, eu proponho, a partir do trabalho do próprio Scorpio Martianus, uma série de leituras feitas por mim. Vocês vão ver que as primeiras leituras que nós temos lá, de textos corridos, são baseados nesse método, o Helenica, criado pelo professor Jacinto Lins Brandão, na companhia das professoras Maria Olívia de Quadros Saraiva e Celina Figueiredo Laje, é um método inteiramente brasileiro, publicado pela editora da UFMG, adotado nas aulas de grego antigo da Faculdade de Letras da UFMG. Eu lecionei lá por algum tempo, tanto no seu centro de extensão, o Cenex, quanto como professor substituto e voluntário no curso de letras, e com o objetivo de oferecer um material pedagógico para os alunos, eu fiz as leituras das primeiras, talvez, 200 páginas desse manual e elas aparecem na nossa lista. Para uma prática inicial da língua, elas são altamente recomendáveis, porque são muito simples. São diálogos simplificados, são textos curtos, adaptados, pensando em uma construção gradual de vocabulário. Então, isso está disponibilizado lá. Não é preciso ter acesso ao livro, porque eu disponibilizo o texto no próprio vídeo. Isso é uma preocupação constante que eu tenho. Durante as leituras, sempre projetar no próprio vídeo o texto lido, para que o público consiga acompanhar a versão escrita do material, mesmo que ele não o possua fisicamente ou em PDF. Na sequência, nós temos algumas leituras feitas pelo próprio Escorpio Martianus, dos primeiros textos do método ATE-NATSE, que é um método internacional, europeu, eu acho, que propõe também o aprendizado da língua grega antiga a partir de textos adaptados, com o objetivo de constituir um vocabulário cada vez maior, a partir de textos relativamente simples. Há algumas diferenças de pronúncia entre aquela que nós adotamos na Faculdade de Letras da UFMG e aquela adotada pelo Escorpio Martianus ou por outros leitores do grego antigo. Isso não é um problema, porque, vista dos dias de hoje, a opção que alguém faz pela pronúncia de determinada forma em detrimento de outra é, em larga medida, uma convenção contemporânea, muito mais do que, de fato, uma reconstituição autêntica do passado. Então, ligeiras diferenças não são muito graves e o que importa é a produtividade da língua. Eu consigo compreender plenamente um texto lido pelo Escorpio Martianus e eu acredito que ele também consiga compreender um texto lido por mim. Esse método é muito bom, eu já o fiz e recomendo para quem queira um contato com a língua naquilo que é chamado método natural. Ele não tem tanta ênfase em gramática e linguística como é o caso do método Helenica, mas muito mais numa prática constante de longos textos a fim de que a gramática seja, de certa forma, internalizada pelo praticante. Na sequência, nós temos as leituras de alguns textos também adaptados pelo professor Leonardo Antunes, já mencionado antes, que são textos mais longos e que vão propor, então, essa prática da língua por meio da leitura e da escuta. Isso tudo pensando num desenvolvimento gradual da competência de leitura, da constituição de vocabulário e de uma prática constante da escuta e leitura do grego antigo. Agora, eu tenho trabalhado com um método publicado em português no Brasil, embora seja uma tradução de um método em inglês, que é esse Aprender no Grego. Ele foi publicado pela editora Odisseus. É um método muito bom, a meu ver, muito didático, na medida em que ele organiza grandes textos a princípio adaptados e pouco a pouco cada vez mais próximos do original, cada vez menos adaptados, portanto, tendo como objetivo o desenvolvimento do grego, do período clássico, sobretudo, embora depois venham a aparecer textos de Homero, textos do período arcaico, mas esse é um material excelente, de muito boa qualidade, que eu, justamente agora, pretendo começar a abordar aqui no canal por meio de leituras, tais como as que eu propus para o Helenica. Mas aqui é preciso fazer uma breve pausa. Quem tiver interesse em ter acesso a esses materiais que eu disponibilizo com objetivos estritamente pedagógicos, didáticos, e sem receber absolutamente nada por isso, esse canal não é monetizado, as propagandas que porventura apareçam aí são de responsabilidade do YouTube, eu não recebo absolutamente nada por disponibilizar material didático, pedagógico, vocês podem vir aqui na descrição desse vídeo e acessar uma pasta onde eu disponibilizo tudo aquilo que eu consegui encontrar na internet de métodos, então nós temos o Helenica, nós temos o Atenace, nós temos o Learning Greek, o Aprendendo Grego, Speaking Greek, que é o material de áudio que eles propõem, então é possível acompanhar as lições, sobretudo as primeiras lições das primeiras quatro partes do Aprendendo Grego, também num áudio oferecido por um grupo de professores lá da Inglaterra e isso tudo potencializa o estudo, há também dicionários, há gramáticas, todo o material básico que alguém precisa para começar o estudo do grego antigo por conta própria, isso está disponibilizado aqui, eu recomendo que quem tem interesse faça logo o download, porque é um material organizado de forma bastante clara, bastante intuitiva e a gente nunca sabe até onde vai a tranquilidade, a permissividade desses repositórios na internet, vários têm sido caçados por leis de direitos autorais, eu obviamente sou favorável aos direitos autorais de quem publica, faz esses materiais, mas ao mesmo tempo eu reconheço que dadas as limitações econômicas, sobretudo de países periféricos ou de classes sociais não favorecidas, é fundamental disponibilizar também de forma gratuita esse material para que o conhecimento seja acessível a todos, então quem tiver interesse, a meu ver, é importante que apesar de circunstâncias econômicas desfavoráveis, tenha as condições básicas para estudar por conta própria aquilo que lhe apraza, aquilo que lhe convém, então é com esse objetivo que eu organizei esse material, quem tiver interesse entra lá, é uma pasta do Google Drive, tem toda essa bibliografia para ser baixada gratuitamente e na companhia dos vídeos organizados nessa lista que eu acabo de mencionar e nos novos vídeos sobre os quais eu falo agora, é possível desenvolver de forma bastante fluente o trabalho com o grego antigo a ponto de começar a leitura por exemplo do Novo Testamento que é escrito no grego da chamada Koiné, então o grego comum do período helenístico em diante, depois pode evidentemente passar para textos do período clássico ou do período arcaico, ler Platão, ler Homero, ler as tragédias gregas, que é o que eu faço no final dessa lista de vídeos uma vez que lá eu disponibilizo uma excelente leitura recitação do livro 6 da Helíada por um suíço que tem um trabalho inclusive de reconstrução da camada sonora musical de uma recitação rapizódica inspirado por esse trabalho eu mesmo produzo ali uma performance dos primeiros 115 versos da teogonia no chamado Hino às Musas de Exíldo nessa mesma chave mas sem a camada musical eu tento recitar os exâmetros datílicos dentro do metro do canto 9 da Odisseia recito ainda os versos iniciais de Antígona os trímetros jâmbicos dos 100 primeiros versos de Antígona recito o final do livro 9 e o início do livro 10 da República de Platão além dos primeiros seis livros da poética de Aristóteles a minha ideia é ampliar esse repertório para que o público que esteja aprendendo grego por meio dessa lista de vídeos aqui no canal consiga ter trabalhos cada vez mais avançados então leituras por exemplo de Teócrito de Apolônio de Rhodes de outros períodos depois do período helenístico então por exemplo de Luciano de Samosata de Plutarco são ideias a serem desenvolvidas nesse entremeio me parece interessante também oferecer uma continuação dos áudios oferecidos para esse método aprendendo grego eu tenho revisto esse método eu já tinha dado uma olhada nele há alguns anos mas dessa vez eu resolvi fazê-lo de forma sistemática e os áudios oferecidos pelos criadores originais do método como eu disse vão até a parte 4 da parte 5 em diante eles são muito mais esparços escolhendo um ou outro texto um ou outro trecho para oferecer a leitura e aí o que eu pensei como digamos instrumento pedagógico complementar a quem quiser usar esse método e se apoiar nos áudios que estão disponibilizados nessa pasta mencionada agora há pouco é oferecer também os áudios da parte 5 em diante sempre naquele formato em que vocês vão ter o áudio vão ter o texto projetado aqui na tela e vão poder escutá-lo e lê-lo ao mesmo tempo com o pdf ou caso vocês queiram e consigam comprar a versão física do livro vocês podem estudar o vocabulário vocês podem estudar a parte de gramática e esse acaba se tornando um método autodidático para quem já tiver o apoio naqueles vídeos anteriores que eu mencionei com as explicações gramaticais com algumas reflexões sobre pronúncias sobre as letras etc é possível desenvolver desse modo então a minha ideia é oferecer os áudios do aprendendo grego feitos desde o início da parte 5 até o final desse livro ao longo desse ano talvez do próximo a fim de que o público se acostume pouco a pouco com os diferentes níveis de dificuldade dos textos gregos antigos isso é o fundamental que eu gostaria de apresentar para vocês aqui hoje eu faço menção muito rapidamente a um material que eu adquiri recentemente ele foi publicado recentemente que é o dicionário grego português feito pela Deise Malhadas Maria Celeste Consolinda Exote Maria Helena de Moura Neves publicado pela Atelier Editorial junto com a Minema são duas editoras que tem trabalhado muito aí pelos estudos clássicos no Brasil a Minema tem trabalhos cada vez mais formidáveis tem a promessa de uma publicação de Píndaro em versão bilingüe a obra completa de Píndaro com tradução pelo professor Robert Debrose que é um tradutor um estudioso formidável e é isso eu acho que esse é um material de apoio interessante para quem está estudando grego e tem como língua materna o português esse é um material que eu não encontrei por enquanto em PDF então eu deixo aqui o convite que vocês adquiram essa obra na versão física a Atelier e a Minema sempre tem promoções então nesse mês de fevereiro por exemplo é possível adquirir os livros da Atelier Cultural com 50% de desconto que faz com que valha muito a pena a Odisseus que é a editora responsável pela publicação do Aprendendo Grego talvez o método mais comum de ser usado hoje no estudo do grego antigo no Brasil também às vezes tem promoções e o método fica a preços mais acessíveis dito isso eu agradeço pela atenção de vocês espero que esse vídeo ajude muitas pessoas a se dedicar ao estudo do grego antigo a orientar os seus esforços e caso vocês tenham dúvidas comentários basta escrever aqui embaixo eu respondo assim que possível eu sugiro que quem tiver gostado do material divulgue para colegas que tenham interesse no tema compartilhem por aí porque a ideia desse canal no jogo entre língua literatura e cultura história é justamente tornar mais acessível o conhecimento do nosso passado para que refletindo criticamente sobre ele a gente consiga construir um futuro diferente obrigado pela atenção um forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau